Oi, gente, boa tarde. Bom dia, gente, boa tarde, pessoal. Vamos hoje, né, dar continuidade ao segundo ciclo de seminários do programa Residência Pedagógica e Química, né? E hoje nós vamos contar com a presença, a nossa convidada hoje, Helenice Rocha, que ela é graduada em jornalismo e graduada em jornalismo, né, e graduando em gestão de políticas públicas, né, ambas pela UFRN. Hoje ela vai trazer, né, ela vai trazer a discussão para a gente sobre a audiobiografia de Nidia Floresta e educação. Então, gente, eu vou passar a palavra agora, né, para a Lenise. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, primeiro, convidado pelos meninos do grupo, né? A gente hoje vai falar um pouco sobre a biografia de Nidia Floresta, um pouco sobre como foi esse processo de produção e, claro, falar também sobre como aconteceu toda essa produção e qual a ligação dela com a educação em si. Gostaria só de saber de vocês, se está todo mundo me ouvindo bem, se tem algum problema. Ok, antes da gente começar, eu quero me apresentar um pouco, já agradeço a apresentação, mas gostaria de falar um pouco. Meu nome é Helenice Rocha, como falou, eu comecei minha primeira graduação em 2014, fui até 2018 em jornalismo, e, no meio dessa graduação, eu trabalhei e ainda trabalho na Rádio Universitária da UFRN, trabalho com a Rádio Universitária, para dizer mais, né, diretamente. Faço alguns programas dentro do Jornal do Meio Dia, a gente tem alguns programas diários e alguns deles é de minha responsabilidade. Então, é mais ou menos assim que a vida vai funcionando até que se chegue a audiobiografia, que foi justamente o produto da minha, o meu TCC, na verdade, né, o produto que finalizou a minha graduação. Atualmente, eu estou, como a colega falou, na graduação de gestão de políticas públicas, também pela UFRN, a gente trabalha, agora está começando um projeto de extensão com a Justiça Federal, também tratando com o público, eu acho que, nesse esquema de vivência que eu tenho, acho que o público sempre me chama muita atenção, desde o jornalismo, que a gente passa essa informação para as pessoas, até a gestão de políticas públicas, que a gente trata essas pessoas mais de perto, faz a análise de determinadas situações e de determinadas ações do governo. Mas, enfim, vamos começar a nossa apresentação e falar um pouco sobre Nízia Floresta, sobre educação, sobre a radiodifusão aqui no Brasil. Só um segundo, a gente, vou compartilhar a minha tela. Só gostaria que alguém me informasse se vocês estão vendo... a tela da apresentação, por áudio. Ainda não, vou apresentar aqui para vocês. Só um segundo. Agora vocês estão vendo? Pronto, Nízia, agora está. Quando você quiser passar, é só eu comunicar, que eu passo por aqui. Ok. Vamos lá. Primeiro, a gente vai falar sobre essa ideia de audiobiografia e a educação. O trabalho foi feito em meados de 2017, no meio de um processo de formação que eu estava trabalhando. Antes mesmo do fim da graduação, eu já comecei a fazer o meu projeto. Eu já vi que deu muito trabalho e eu sabia que esse trabalho ia ser demorado, ia ser um pouco difícil. Mas, enfim, antes da gente começar a falar da audiobiografia, a gente precisa fazer um breve histórico sobre o que é o rádio, o que é esse processo de trabalho dentro do rádio aqui no Brasil. A gente começa trazendo, claro, esse histórico... Esse histórico da década de 1920, que são as primeiras transmissões de rádio aqui no Brasil, passando por 23, que são as primeiras rádios voltadas ao ensino à distância. E aí a gente tem uma simbologia muito interessante, porque, assim como a televisão chegou um pouco mais na frente, quando o rádio chegou aqui no Brasil, claro, ele era das elites. E para vocês terem uma ideia, quando se começou a fazer as primeiras transmissões e a primeira ideia de educação à distância, não se ensinavam coisas básicas, ensinava-se inglês, espanhol, francês, isso na rádio, nas transmissões radiofônicas, porque a elite que era responsável, a elite que tinha o poder de comprar um rádio. Então, esse processo de educação também passou pela elite. Primeiro pela elite, para depois chegar para uma população em geral. Mas aí, na década de 30, a gente vê a rádio escola do Distrito Federal, que ela traz um boom nesse novo segmento. Na verdade, nesse segmento não, nessa nova forma de levar a educação para a população. Também a Fundação Rádio Educativa do Brasil, que ela chegou para transformar, três anos depois desse processo, o Instituto Rádio Monitor, que também foi muito importante, e, claro, o Instituto Universal Brasileiro. Esse instituto, ele foi responsável justamente de catalogar todas as rádios que existiam na época e que trabalhavam, de certa forma, com a educação. E durante esse processo, de 1941 até lá mais na frente, a gente, claro, tem, em 64, a ditadura, então a gente tem algumas discordâncias sobre o uso do rádio para a educação. Quando a gente começou a ter a Voz do Brasil e as pessoas começaram a ter essa ideia da educação pela rádio, mas transmitido pelo governo. Mas, enfim, depois desse processo muito longo e histórico de desenvolvimento do rádio e da educação, a gente teve a consolidação do sistema de rádio e das rádios escolas, que é justamente que foi o Instituto Universal Brasileiro que deu essa força maior para que, nos anos subsequentes, a gente tivesse toda uma padronização, toda uma forma de trazer a educação através do rádio. Isso na década de 70. Na década de 80 até 2000, a gente viu, claro, a ascensão do rádio, mas também seu declínio. A gente traz o advento da televisão e novas formas de educação, uma educação mais aberta para o público. Então, a gente consegue ver que o rádio perdeu um pouco de espaço para a televisão e aí ele foi caindo no desuso quanto esse quesito de educação. Inclusive, eu acho que os mais velhos, acho que lembram, não sei se é o pessoal que está participando, mas, enfim, nos anos 2000, 2003, a gente tinha aquele Telecurso 2000, que passava na Rede Globo, nas madrugadas. Então, era mais ou menos aquilo que a gente tinha só que na rádio. Da mesma forma que também a elite foi a primeira a experimentar esse processo, por ter televisão, por ter toda a ideia de possuir determinado bem, na rádio foi do mesmo jeito só que na década passada. Mas, enfim, a gente também foi esquecendo um pouco do que era o rádio e da sua importância para o brasileiro, com o advento também da internet, até que a gente chega em 2021, na verdade, em 2019, e a gente começa a enfrentar uma pandemia que mudou as formas de muitas coisas que a gente vive hoje e ainda a gente ainda está aprendendo a viver hoje. Hoje a gente está aqui nessa videoconferência, graças a essa pandemia que veio para mudar a vida da população e que trouxe também novas formas de a gente poder compartilhar a educação. Mas, enfim, o rádio, ele chega para quebrar barreiras territoriais. Foi uma das grandes máximas que ele foi feito, que ele surgiu para quebrar essas barreiras. E vocês acreditam que em 2021, a internet, mesmo sendo tão popular, mesmo sendo tão usada pelas pessoas, ainda existe determinada parte da população que não tem acesso a isso, né? Não tem acesso, vamos dizer assim, a uma TV, a um computador, acesso realmente à internet, e o rádio novamente surgiu como essa forma de quebrar essa barreira novamente. E aqui, você pode passar, por favor? E aqui eu trago para vocês duas notícias. Uma da Rádio Senado, que ela fala sobre a ideia de que o rádio, ele voltou novamente a ser usado na pandemia como uma forma de mostrar e também de levar a educação para as pessoas que ainda não têm acesso a uma televisão, ainda não têm acesso, por incrível que pareça, a uma televisão, a internet, a uma internet de qualidade, não basta ter internet, é preciso ter internet de qualidade para suportar todas as formas de estudo que a gente passa ao longo do caminho. Inclusive, a gente que está aqui, né, claro, entende um pouco do que é essa forma de estudar via internet, né? Antigamente, a gente estava acostumado a ir na biblioteca, a ir fazer uma pesquisa em papel, hoje não, hoje você abre o computador, abre o seu celular, e você tem acesso a inúmeras coisas, mas tem gente que não tem isso. E uma outra notícia do G1, uma outra notícia do G1, né, que cidades do interior do Rio Grande do Norte, elas transmitiram, acho que ainda estão transmitindo, não sei como é que está a situação agora, devido à vacinação, mas eles começaram a transmitir o conteúdo escolar através da rádio da cidade, isso aconteceu em Caicó e em uma das cidades circunvizinhas. Então, as crianças que não tinham esse acesso, né, à internet e à TV, elas podiam participar das aulas, assim como aconteceram nas décadas passadas, através do rádio, né, o rádio, mais uma vez, em 2021, quebrando barreiras. Pode passar, por favor. E aí a gente chega, claro, né, na ideia do podcast. Na ideia do podcast. Se a gente prestar atenção, o podcast, ele meio que foi uma reinvenção do rádio. Uma forma do rádio não morrer. A gente, quando estava no jornalismo, na graduação, a gente tinha muito esse medo. Principalmente eu que trabalhava na rádio, eu dizia, nossa, o rádio vai definhar mesmo e a gente não tem outra alternativa, porque as pessoas não estão ouvindo mais, as pessoas estão ligadas na TV, querem imagens, as pessoas estão ligadas em vídeos, ao vivo. Então, assim, a gente tinha esse receio, mas eu acho que o podcast, ele veio para trazer essa nova forma do que é o rádio. porque ele surgiu, na verdade, os primeiros indícios da ideia de podcast aconteceu em 2004, quando surgiu essa ideia, né, essa junção das palavras pod, que é personal on demand, que é aquela coisa pessoal, e o broadcast, né, que é essa coisa da rádio difusão. Então, quando se começa a falar sobre podcast, na verdade, né, 2004, a gente tem um boom mais aqui na frente, 2010, 2011, até mesmo 2015, eu acho que no tempo que eu fiz a minha autobiografia, a gente tinha pouquíssima ideia do que era o podcast, mas em 2004, né, a galera já estava começando a tratar sobre esse assunto. E quais os benefícios, né? A gente tem uma economia de dados, a gente tem a leveza do conteúdo e também da forma como ele é guardado, né, e também a praticidade. Isso para o usuário, né, você pode ouvir enquanto você está fazendo outra coisa, enquanto você está lavando sua louça, vamos dizer assim, né, para quem tem os afazeres, para quem gosta de estudar com o áudio, né, isso também é muito legal. A gente vai ver mais na frente uma pesquisa que fala sobre isso e principalmente em relação à produção. Quando a gente fala em rádio, a gente lembra logo daquelas cabines de gravação, daqueles microfones, daqueles computadores cheios de engrenagenzinhas que vai para cima, vai para baixo e a gente no podcast traz essa oportunidade de não precisar de muitos equipamentos. Você tem um microfone ou você tem um celular de boa qualidade, você consegue fazer um produto de qualidade, né? Você consegue fazer um produto que se tem conteúdo, que se tem uma boa evolução de determinado assunto, você consegue fazer um bom podcast. isso a gente vê principalmente aqui no Brasil, né, que as pessoas começaram a fazer a fazer o podcast mesmo em casa e até mesmo algumas conversas, uma entrevista, até que hoje a gente, em todos os lugares que vê, sempre tem o link ao vivo, mas depois você coloca o podcast lá nas plataformas. E também o surgimento das plataformas que elas vieram para colocar o podcast dentro desse contexto e alavancar ainda mais. Você pode passar, por favor? E aí, a gente tem alguns dados da última pesquisa que o Ibope fez em 2019. Inclusive, eu já queria pedir desculpa que quando eu fui fazer a pesquisa, quando eu comecei a trabalhar para essa palestra, eu comecei a fazer os meus estudos, eu vi que a última pesquisa tinha acontecido justamente em 2019 por volta de maio, saiu o resultado, quer dizer, fizeram um pouco antes essa pesquisa. Quer dizer, antes da pandemia, antes de começar realmente as pessoas ficarem em casa e terem essa necessidade de ter alguma coisa para assistir, para ouvir, para fazer, já que elas estavam paradas em casa. Mas aí, a gente tem o seguinte, 50 milhões de brasileiros já ouviram pelo menos um podcast. Para você ter uma ideia, a cada 10 brasileiros, 4 já ouviram algum podcast. Você entende a grandiosidade que a gente encontra hoje uma, vamos dizer assim, um formato que é bem recente, mas que já tem esse boom de 50 milhões de pessoas já terem ouvido pelo menos um, ou se não ouviram, já ouviram falar, e isso é interessante também na pesquisa. Tem muita gente que não ouviu, mas já ouviu falar. Uma coisa interessante que as pessoas têm curiosidade, mas nunca vão lá e baixam um determinado aplicativo, ou baixam um podcast, sempre ficam naquela defensiva. Mas, mais de 2 mil programas ativos, quer dizer, olha a variedade de conteúdo que você tem disponível para você ouvir. E isso eu estou falando dos programas brasileiros, porque se você for para um contexto mundial, esse número com certeza triplica facilmente. Mas você vê 2 mil programas ativos, olha a quantidade de conteúdo que você tem à disposição para você ouvir a hora que você quiser, para você baixar a hora que você quiser, e para você ter determinado conhecimento a hora que você quiser. Eu acho que o interessante do podcast é isso. Eu acho que não devia ser uma podcast, devia ser a hora que você quiser, porque é mais ou menos isso. Você baixa, você escuta, você reproduz uma vez, você reproduz duas, quantas vezes você quiser. E as 8 plataformas, e são mais ou menos 8 plataformas as mais usadas aqui no Brasil. E aí, você pode passar, por favor? E aí, a gente tem aqui essa escala, sempre tem o YouTube, o Spotify, o Deezer lá embaixo, que são esses mais conhecidos. Tem outras plataformas gratuitas que podem ser utilizadas pelas pessoas, e uma das formas mais interessantes é a seguinte, você vai lá no site, ou vai lá em determinado local, e você simplesmente baixa e ouve no seu celular mesmo, na sua plataformazinha de, na sua plataformazinha de, sei lá, do próprio celular. Então, você tem essa facilidade, né? Um reprodutor, você tem um reprodutor no seu celular, você baixa o podcast, está resolvido o problema. E, aqui, a gente vê uma coisa interessante nessa pesquisa também, que é o que levou você a ouvir o podcast? a qualidade e a diversidade do conteúdo, né? Você tem dois mil programas ativos, gente, dois mil programas. Você vai precisar muito, se você ouvir um por dia, um por dia, você ainda vai precisar de, pelo menos, dois anos, três anos, sei lá quantos anos, para você ouvir um programa de cada, de cada assuntozinho que tem lá. É a liberdade de ouvir quando quiser, isso aí que a gente estava falando, né? Você pode ouvir no seu carro, você pode ouvir indo para a faculdade, você pode ouvir fazendo sua corrida diária, lavando sua louça. Então, é essa praticidade que a gente encontra. Para você ter uma ideia, a gente fazer uma comparação com rádio de antigamente, quem não lembra das playlists que existiam nas rádios públicas, né? Que a gente ouve. que a gente ouvia as dez mais tocadas, você precisava encontrar, você precisava sintonizar na rádio certa, você precisava encontrar o horário certo, você precisava que o seu rádio, ele sintonizasse da forma certa para que não tivesse nenhuma interferência de outra rádio. Hoje não, hoje você, da mesma forma que você pega uma música, você ouve ela trezentas vezes, você pega o seu podcast preferido e ouve trezentas vezes também. A facilidade de acessar e baixar com todas essas plataformas que a gente está vendo aqui, que são as mais utilizadas. Não quer dizer que elas são as únicas. Se você não encontrou a sua plataforma aqui nesse grafozinho, não se preocupa porque você também está na lista. apenas essas aqui são as plataformas mais usadas. E, claro, a gente vê a liberdade de ouvir quando quiser e a gente pode realizar outras atividades enquanto ouve. Então, esses são fatores importantes para o podcast. E aí, a gente já falou sobre a rádio, sobre a educação, sobre esse advento do podcast e a gente vai começar agora a falar, já que eu fiz essa introdução, para vocês entenderem um pouco mais onde é que a gente está situado, o que é a audiobiografia. Você pode passar para mim, por favor? Olha, o que é uma audiobiografia? Vocês puderam perceber que a gente, que eu estou falando muito essa questão da ideia do rádio ter essa demanda mais fechada e o podcast ter essa abertura. Mas aí, a gente chega na audiobiografia, né? Na minha época, quando eu fui fazer a audiobiografia em 2017, a gente não tinha esse boom do podcast. Então, eu acho que eu até poderia ter me relacionado mais com essa ideia de colocar o produto nessas plataformas e não conseguir devido a essa ideia de que ainda não estava muito reforçada a ideia do podcast. o que é uma audiobiografia? Você pode passar para mim, por favor? A audiobiografia é um formato radiofônico, a gente tem essas raízes radiofônicas em que o tema central é a vida de uma personalidade de qualquer área e que visa divulgar os trabalhos, os comportamentos, a ideia. É a mesma coisa de você pegar um livro desse aqui, um livro desse aqui e você querer ouvi-lo, vamos dizer assim. Acho que vocês podem fazer essa ligação muito mais com o audiobook, não sei se vocês já tiveram esse contato, é mais ou menos um audiobook mais reduzido, é uma ideia de que você vai fazer uma biografia, você vai trazer as ideias daquela pessoa, você vai trazer a história daquela pessoa, mais você vai trazer ela em um formato bem reduzido, até porque o produto não pode ser muito grande. Valeu, Midian, eu acho que é isso, ela já viu alguns, mas enfim, olha, essa ideia de autobiografia, ela, muito interessante mesmo, eu também, eu acho que um dos primeiros contatos que eu tive com a ideia de ouvir livros foi justamente quando eu comecei a trazer a autobiografia para os meus estudos, quando eu comecei no rádio, eu disse, nossa, vamos começar a trabalhar isso e o meu chefe deu a ideia, olha, vamos fazer uma autobiografia porque você já tem essa experiência e esse formato radiofônico é interessante para se trazer uma ideia legal e aí a gente está fazendo essa ligação da autobiografia com o podcast porque ele, o podcast, ele pode, ele não tem aquele padrão, né, ele não tem uma média de horário, né, você pode pegar um podcast de uma hora, você pode pegar um podcast de 15 minutos, a autobiografia, ela tem esse esse formatozinho um pouco mais fechado, né, a gente não gosta de se alongar muito porque se a ideia é fazer um resumo da história, a gente não pode fazer uma hora de conteúdo porque aí já se torna muito cansativo para o ouvinte, isso a gente traz do rádio, uma coisa diferente que a gente começou a ver na mudança das pessoas que ouvem e que hoje fazem parte dessa camada de que tá com podcast, tá com essa nova invenção do rádio que não tem essa não, você pode pegar uma autobiografia, um podcast de uma hora, se ele for interessante, a pessoa vai estar lá, né, vai ouvir toda. Agora no rádio não, no rádio a gente tem muito essa questão de, nossa, o tempo específico, você tem 15 minutos para fazer determinada coisa, você tem na sua grade de horários estabelecido quantos minutos você tem para determinada coisa, por exemplo, nós temos lá na rádio universitária o jornal do meio-dia que é o jornal que eu trabalho, nós temos meia hora para trabalhar todo o conteúdo, quer dizer, caiu uma bomba dentro de Natal, no meio da UFRN, a gente tem que fazer tudo isso, trazer o máximo de informações possíveis em 30 minutos, e ainda tem que falar das outras coisas que também fazem parte do jornal, essa ideia também que a gente traz na TV de que as coisas, elas sempre estão bem regradas, bem formadas, elas têm todo um processo em cadeia, né, se acontece uma coisa lá atrás que faz você perder dois minutos, você tem que fazer de alguma forma que o seu conteúdo se adapte a dois minutos a menos. Mas, enfim, a partir desse formato radiofônico foi que eu comecei a fazer, começar as minhas primeiras ideias sobre como trabalhar esse produto. Você pode passar para mim, por favor? A composição de uma autobiografia ela é basicamente isso, como eu estava dizendo, você vai ter que pegar a história da pessoa e na maioria das vezes são histórias interessantíssimas, eu acho que nenhuma autobiografia que eu me deparei ela chegou a ser não, essa pessoa tem uma vida desinteressante, uma vida de mesmice, não. Você tem que fazer uma síntese histórica, você tem que desenvolver rápido as etapas, o andamento da história, a pessoa viveu 60, 70 anos, como é que você vai fechar isso em 10 minutos, em 15 minutos? A pessoa fez 20 livros, 30 livros, como é que você vai falar desses 30 livros em 10 minutos? Você tem que ter uma ideia bastante interessante sobre o que que você quer passar para o teu público? A sonoridade que remete à época, ao momento, à situação em que o personagem ele está colocado, né? Olha, se você pega, por exemplo, Nízia Floresta, ela nasceu, já vou dando uma adiantada na história, ela nasceu em 1810. O que que se remete a essa época? O que que você tem de sonoridade, de trilha, de informação dessa época para que você consiga compor sua audiobiografia? A composição desse produto, ele passa pela reprodução infinitas vezes. Eu acho que quando a gente estava trabalhando, acho que acho que eu passei pelo menos umas duas mil vezes em toda em toda a audiobiografia. A gente fazia uma parte, ouvia, fazia dois minutos, ouvia tudo, fazia três minutos, ouvia tudo, e não ouvia três minutos, ouvia todo, todo, todo o negócio, todo o produto completo para ver se ele realmente estava encaixando. Então, essa ideia também de qualidade do produto, né? Você pega um podcast, você vê que o podcast, ele está bem trabalhado, ele está bem produzido, você pega um podcast que você viu que não tem planejamento, você vê que as ideias são todas desorganizadas. Então, você tem que ter planejamento na ideia, na sua formação em si, quando você quer trabalhar, principalmente, um produto como a audiobiografia. Você pode passar para mim, por favor? E aí, a gente chega nessa ideia que eu estava falando para vocês. O planejamento é a maior parte do produto. Você quer falar sobre o quê? Você quer falar sobre a audiobiografia? Você quer retratar a ideia de educação que Nízia Floresta fez nos seus anos de vivência? Você quer trazer a Nízia Floresta mais poética? Você quer trazer a Nízia Floresta mais mãe? O que você quer fazer? Então, você precisa colocar no papel, você precisa entender aonde você está situado para você começar os seus trabalhos? E aí, você tem, claro, a busca por autores. Eu acho que no jornalismo, a gente tem muito isso de... A gente não sabe... A gente não sabe... A nossa ideia é passar informação. A nossa ideia é passar informação, seja ela qual for. Eu não sei nada sobre química, mas eu preciso fazer uma matéria sobre química. Eu não vou falar sobre química, eu vou procurar as pessoas que são responsáveis e que são desse tema e que são especialistas e que fazem parte realmente desse assunto, né? Então, eu não vou fazer o trabalho do cara lá de química. Eu vou atrás do cara de química para ele me dizer como é que acontece, como é que se faz e me explicar da forma mais simples possível. Eu acho que quando a gente estava na graduação, isso dizia muita coisa. O professor dizia, olha, vocês são como o Google tradutor. Vocês pegam a informação de determinado, de determinada pessoa, vocês fazem essa tradução para o público e o público recebe uma informação enxuta e recebe uma informação que ela vai entender. Porque assim como eu sou jornalista, nem todo mundo entende de química. nem todo mundo entende de física quântica, nem todo mundo entende de saúde. Então, eu tenho que buscar o especialista e fazer essa tradução para o meu público, para o público que ouve a rádio, para o público que ouve o podcast, para o público que ouve a audiobiografia. E a gente tem o tempo em estúdio, né? O tempo em estúdio, ele é muito importante porque aí você também começa nos pormenores do que é a formação da audiobiografia. Talvez isso no podcast a gente não encontre muito que é essa ideia de entonação, de voz. Você pode estar com raiva, aí você precisa usar o seu tom mais alto, você pode estar triste, você pode estar tranquilo. então, você vai usar essas plataformas, essas formas, essa sonoridade para trabalhar a sua audiobiografia. E por fim, claro, a finalização e a revisão, como a gente falou anteriormente. Você não pode juntar tudo e dizer, pronto, está ótimo o meu produto. Não, você precisa ouvir inúmeras vezes para você entender, para você perceber e principalmente para você ter a sua ideia, ver se a sua ideia, o que você queria passar naquela audiobiografia, ela realmente está ali naquele conteúdo. Você vai precisar de menos tempo, você vai precisar de mais tempo, você vai precisar mudar alguma coisa, então, é esse momento, a finalização e a revisão, você usa para fazer esses detalhes, né? Claro, o planejamento é importante, eu acho que esse planejamento é importante em qualquer momento, seja no jornalismo, na gestão de políticas públicas, na educação, na quinta, se você tem um planejamento bom, se você entende as etapas que você precisa fazer para produzir seu conteúdo, com toda certeza, lá na frente você vai ter menos trabalho, não que o seu trabalho não seja pesado, você vai ter menos trabalho, você não vai precisar voltar a campo para fazer determinada coisa, você pode passar, por favor, e agora, claro, a gente vai falar sobre Nísia Floresta, né? Quem foi Nísia Floresta? Nísia Floresta brasileira Augusta, Alguém já ouviu falar nessa pessoa, nessa mulher? Quem quiser falar, está aberto, queria a participação de vocês, alguém conhece, alguém já ouviu falar? Poxa, pessoal, ninguém ouviu falar sobre Nísia Floresta? Já fiquei até triste agora, meu Deus, mas, enfim, então, vamos lá. Nísia Floresta, ela teve, inclusive, muita gente desconhece, não é problema, não é, não é, é desmérito de ninguém, olha, coincidiu, obrigada, obrigada, eu acho que, Miriam, de novo, Carlos, também já ouviu falar, não lembro exatamente, é mais ou menos assim, a gente, a importância dela na educação e feminismo, isso mesmo, é realmente isso, eu acho que a gente, não sei se no Rio Grande do Norte só isso, eu acho que isso também se espalha pelo Brasil, essa ideia de que a gente conhece pouco ter o município com o nome dela, é isso mesmo, é isso mesmo, Lívia, muita gente não conhece, muita gente, na verdade, e olha aí, o presídio, meu Deus, as pessoas conhecem pelo presídio, mas é isso aí, muitas pessoas realmente não sabem, na verdade, muitos nomes importantes, muitos nomes importantes da cultura, da cultura potiguar, as pessoas não conseguem identificar, às vezes, espaçam, conhecem pelo lugar, já ouviram falar, mas essa ideia e a importância, Alice, que é o município, é verdade, Alice, é o município também, que não tiveram esse acesso, essa ideia de que a gente precisa, na educação, também levar esses nomes importantes, se a gente não conhece o nosso próprio povo, como é que a gente quer ter essa ideia de orgulho, que pode, que pode passar para outras gerações, mas enfim, a gente vai falar um pouco sobre Nízia Floresta agora, quem conhece, agora vai conhecer um pouquinho, você pode passar, por favor? Nízia Floresta, o nome dela, o Penseu Dono, já começou errado aí que o nome dela não é nem Nízia Floresta, é de Nízia Gonçalves Pinto, e aí ela fez algumas modificações, sempre levando essa ideia do Brasil, do Augusta, que tem relação com o marido dela, mas enfim, Nízia Floresta brasileira Augusta, ela nasceu em 1810, lá em Papari, Papari era onde é hoje Nízia Floresta, antigamente era Papari, só veio a ser Nízia Floresta quando fez essa troca, e os restos mortais vieram dela da França, para aqui para o Brasil, você ter uma ideia, deveria ser isso mesmo, deveria ser bem mais explorado, mas a gente não tem isso, uma das coisas também que me fez partir para essa para essa autobiografia foi essa ideia de levar esse conhecimento de Nízia Floresta para as escolas, para as pessoas, para que elas conhecessem mais quem é essa mulher, mas aí a gente tem o que? Tem Nízia Floresta, Floresta Brasileira Augusta, ela nasceu em 1810, ela foi mãe, teve dois filhos, um deles morreu ao longo do caminho, ela ficou só com uma filha, ela é educadora, olha, para você ter uma ideia, Nízia Floresta, ela é mais conhecida em outros, em outras cidades, em outro país, na França, porque você for lá na França, você diz assim, olha, uma das mulheres que trabalhou com Augusto Conte foi Nízia Floresta, pessoal, tem livro, tem homenagem para ela lá, mas aqui a gente não tem quase nada, Nízia Floresta, ela foi uma educadora assim, importantíssima quando se fala da ideia de levar a mulher para um estudo, ela criou, ela fundou na cidade do Rio de Janeiro uma escola que se chama Escola Augusta, também em homenagem ao marido, esse nome, e ela trazia essa ideia de que as mulheres elas não deveriam só ir para a escola para aprender a costurar, para aprender a abordar, para aprender os ditos de casa, as mulheres também tinham o direito de fazer de fazer arte, de fazer filosofia, de fazer português, de fazer matemática, ter acesso a essas graduações que antigamente tinham, medicina, direito, essas que eram mais da elite, vamos dizer assim, então ela tinha essa ideia de que a mulher tinha esse direito, ela foi nacionalista porque a todo momento que ela ia, ela fez várias viagens, isso a gente consegue ver nas publicações dela, a gente consegue ver que mesmo ela estando fora, ela conseguia trazer essa ideia de que o Brasil poderia ser melhor, as mulheres poderiam estar nesse processo assim como ela estava, ela estava viajando pelo mundo, ela tinha várias, ela tem inclusive algumas publicações dela, ela falam dessas viagens e ela sempre dizia, olha, nossa, eu tenho esse direito, eu estou tendo essa vontade de fazer, porque outra mulher não tem, porque ela não tem o direito de fazer isso, ela foi uma mulher à frente do seu tempo, inclusive isso está na nossa autobiografia, ela foi feminista ao extremo, eu acho que uma das mulheres mais feministas da nossa história foi Nízia Floresta, ela tem um livro que foi publicado em 1832 que se chama Direito das Mulheres e Justiça dos Homens, cara, ela fala assim, da primeira página até a última sobre essa ideia de que a mulher ela precisa participar da sociedade, ela precisa ter educação, ela precisa ter um papel importante em todo o sistema, ela precisa principalmente ter voz ativa, e claro, ela foi intelectual, como vocês já puderam ver, ela tem pelo menos 13 publicações entre essa ideia de um estudo dirigido às minhas alunas, Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, Uma Carta para Minha Amiga, Viagens à Europa, são publicações que elas trazem essa ideia de cotidiano de Inísio à Floresta, mas elas sempre têm um punho de informação, de prestação de serviço, porque eu acho que quando você traz essa ideia de que o feminismo é importante, de que as mulheres precisam ter o seu lugar, naquela época, mil, mil oitocentos e tarará, mil, ainda não tinham chegado nem aos anos de 1900, né? Então, assim, a gente já vê que é uma mulher que tinha um poder de persuasão, um poder de fala, um poder de escrita muito importante, inclusive, como eu já estava falando para vocês, lá na França, inclusive, durante a produção desse produto, eu tive contato com uma das, uma aluna que ela estava lá na França falando, quer dizer, estudando sobre Inísio à Floresta, ela disse, olha, se eu perguntar a qualquer pessoa aqui, eu estou falando aqui com você, Lilian, se eu encontrar qualquer pessoa na rua e abordar e perguntar quem foi Inísio à Floresta, as pessoas vão lembrar, as pessoas vão entender, mesmo que não saibam da história toda, mas elas vão entender a importância de quem foi essa mulher, tanto para determinadas camadas da sociedade, quanto para a própria, os próprios escritores franceses. Você pode passar um pouquinho para mim, por favor? Isso, aí agora a gente vai falar sobre os desafios da produção. Os desafios de produção, como a gente já falou, tem que ter o planejamento. O planejamento de ideias, o planejamento de ideias é o mais importante que você precisa. Olha, vocês puderam ver que eu trouxe um monte de informações para vocês. São 13 publicações dela, ela viveu 74 anos, viajou pela Europa, fez colégio, foi feminista, saiu de uma terrinha de ninguém, que se chamava Papari, foi bater na França, teve contato com nomes importantes, como Augusto Conte, e como é que a gente consegue colocar tudo isso numa produção de 10 minutos? Precisa-se ter um planejamento de ideias. Então, é isso que é importante, ter o planejamento para que você possa ter a ação. E é justamente isso que a gente passa para a pesquisa documental dos atores. Como falei, olha, eu não, até o momento, quando eu estava começando a fazer, quando eu encontrei o professor Adriano Gomes, que foi o meu orientador, ele disse assim, ó, eu tenho duas indicações para você, essa pessoa e essa pessoa, mas aí você vai precisar correr atrás. Então, é exatamente isso que a gente precisou fazer, correr atrás, correr atrás do, pessoal, perdão, o meu cachorro está querendo participar também, mas enfim, assim, se precisou dessa pesquisa documental, dessa pesquisa de atores para a gente poder trabalhar essa ideia de quem era a Lisefloresta. Meu Deus, muita informação, exatamente. quando a gente começou a trabalhar, eu lembro exatamente que uma das primeiras, uma das primeiras entrevistas que eu fui fazer com a professora Regina Eduard, que ela entrou na produção da autobiografia, ela disse assim, ó, Lenise, eu tenho ali as três publicações dela, tenho ali uns 200 artigos que algumas pessoas já fizeram, que não são nem daqui, são de outras universidades, mas eu tenho acesso, e conheço uma professora que foi daqui, mas está em Minas Gerais, e que ela pode te ajudar também. Corri, fui atrás dessa professora, tarefa difícil, assim, quando a gente começa a planejar, é tudo muito bonito, vamos lá, vamos fazer, dá certo, quando a gente começa na prática, a gente começa a ter esses desafios da produção, isso é interessante, porque isso te dá bagagem, acho que quando a gente, em qualquer processo que seja, em qualquer graduação que seja, se a gente não tiver um desafio, então a gente não, acho que não está fazendo as coisas direito, mas, mas enfim, fui falar com a professora lá em Minas Gerais, não fui em Minas Gerais, porque não tinha dinheiro, mas falei com a professora lá em Minas Gerais, ela me deu mais uns 200 livros, 200 livros e mais umas 20 publicações, a Slenizir, isso aqui foi o que eu trabalhei na minha vida, eu trabalhei com isso a minha vida inteira, então está aqui o meu trabalho, aí eu disse, professora, não tenho condição de botar 200 trabalhos da senhora em 10 minutos, se eu pudesse, acho que até a ideia do podcast seria interessante se eu tivesse encontrado essa ideia antes, porque eu tinha dividido cada professor, cada ator em um podcast, tinha feito um produto maior, mas como a ideia foi fazer uma audiobiografia, a gente tinha esse desafio de trazer, de encurtar essa história, muita coisa ficou de fora, muita coisa de terça ficou de fora, mas assim, a gente conseguiu abordar esse conteúdo e estudar, para que ele entrasse, vamos dizer assim, o máximo de informações possíveis, e principalmente a trilha sonora e a sonoridade, né, quando a gente traz essa ideia de fazer uma audiobiografia, ouvir um podcast, o podcast, na maioria das vezes, é só uma entrevista, mas a audiobiografia, você precisa de uma trilha sonora, uma não, várias, foi impressionante a busca por trilhas sonoras, acho que eu passei mais de um mês, um mês e meio trabalhando só nas trilhas sonoras, só na ideia de colocar algum som ambiente que transmitisse determinada época e determinada situação em que a floresta estava, isso aí, um ano de podcast, mas só tinha dez minutos para fazer, você pode passar, por favor? Obrigada, e aí a gente titulou a audiobiografia, a audiobiografia Nízia Floresta, ao som no voo além do tempo, a ideia era justamente essa, conhecer a história de Nízia Floresta, dar visibilidade a essa autora que a gente, um dos principais problemas que a gente viu nesse processo foi isso, as pessoas não conheciam, as pessoas nunca tinham ouvido falar Nízia Floresta, explorar, claro, o formato audio biográfico, que aí, nesse tempo era ainda um formato que era pouco trabalhado, não tinha essa relação com podcast, e claro, incentivar a cultura do rádio, porque era no rádio que eu trabalhava, ainda é trabalho, né? Então, assim, essa ideia de, essa ideia de levar, essa ideia de levar esse formato até mesmo para as escolas ou até mesmo para um programa que fala sobre determinada cultura, essa foi a principal ideia do nosso conteúdo. Você pode passar, por favor? A gente já está terminando, a gente já está finalizando algumas coisas, e a composição da audio biografia ficou assim, a gente tem a trilha sonora que remete à época, a gente tem as entrevistas com os pesquisadores, que, mais uma vez, a gente teve que encurtar tudo isso para caber naquele momento, naquele espaço de tempo, as citações das publicações de Nídea Floresta, que a gente teve um pensamento assim, nossa, a gente tem 13 publicações dela, traduzidas, publicadas aqui no Brasil, e muita gente não sabe quem é ela e que essas publicações existem, porque a gente não dá uma palhinha sobre como essa mulher escrevia para dar uma vontade a mais das pessoas irem saber quem é Nídea Floresta, como é que a gente vai falar de Nídea Floresta sem falar das publicações dela, e aí, claro, eu acho que um dos principais momentos dessa produção foi justamente a gente entrar no estúdio, porque quando eu já tinha as trilhas sonoras, eu estava com as entrevistas dos pesquisadores, e aí a gente foi começar justamente as citações das publicações e as, a locução que ligava todo esse conteúdo, não adianta você colocar uma trilha sonora em cima da entrevista do pesquisador, em cima da citação que bota em cima, não pode, você tem que ter o planejamento, o planejamento da sua ideia, quando você tem um planejamento da sua ideia, que eu já falei anteriormente, que eu estou batendo na tecla sempre, o planejamento da ideia, você com certeza tem um produto, você vai ver que ele tem começo, meio e fim, então, para fazer todas essas transições, a gente precisava da locução, a gente precisava trazer esse conteúdo de uma forma mais sintética, mais fácil possível, mas também que trouxesse todo o ambiente em que a floresta viveu, aí a gente começou, inclusive, eu sempre falo isso, que as citações das publicações, elas foram feitas por uma jornalista, na época eu não era jornalista ainda, eu ainda era graduando, então, eu ainda, nesse tempo, não podia me chamar de jornalista, mas aí, uma jornalista, ela, 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 se disponibilizou para gravar as citações que a gente, ao longo da produção, foi tentando encaixar para melhor colocar, você imagina, 13 publicações, a gente precisava ler 13 publicações, as 13 publicações dela, os 13 livros dela, algumas, algumas revisões que as pessoas faziam algumas trocas devido à época, e a gente pegar dessas 13 publicações, pequenos trechos, que eles ornamentassem com toda a ideia que a gente estava traçando, e a jornalista, Maralice Fernandes, também trabalha na Rádio Universitária, ela foi importantíssima nesse processo, ela, ela deu voz à Misa Floresta, eu acho que a, como, como Misa Floresta nos anos de 1800, né, a gente só tem imagens pintadas dela, né, a gente não tem nenhuma fotografia mesmo, imagina áudio, e aí a gente, quando falou com ela, se disponibilizou, e é como se fosse a voz de Misa Floresta, né, a gente, aí a nossa ideia era isso, a gente teve as entrevistas com os pesquisadores e trouxe a voz, trouxe Misa Floresta para dentro do nosso produto, e claro, a locução, que é esse processo de ligação, de transição da parte, né, no começo, meio e fim, o começo, meio e fim, ele precisa ter uma ligação de alguma forma, ele precisa que esteja tudo encaixado para que nada se sobressaia mais, eu não podia colocar muita, muita trilha sonora, porque aí o meu ouvinte dizer, oxe, para escutar música, eu escuto na rádio, não posso botar só a entrevista do pesquisador, porque aí ele vai dizer, se eu quisesse ouvir só a entrevista do pesquisador, eu ia ali e ouvia, né, e as citações, eu pegava um audiobook, né, então a gente precisa fazer, precisava ter essa ligação, né, o produto, ele demorou mais ou menos, como eu comecei em 2017, eu comecei a trabalhar ele no início de 2017, né, na verdade, um pouquinho antes de 2017, 2016, mais ou menos, eu já comecei a ter uns visungues do que ia ser até começar mesmo a prática, mas aí a gente demorou de seis a oito meses para fazer um conteúdo de dez minutos, você imagina o trabalho que dá, e isso aí, isso aí, eu já vou dizendo a vocês, quem trabalha com educação, quem trabalha com essa ideia de planejamento, é isso, você vai fazer, você vai passar dois meses, três meses, quatro meses fazendo uma pesquisa para você ter que sintetizar em uma aula, para você ter que sintetizar em dez minutos, então é mais ou menos isso que a gente conseguiu fazer, e isso eu digo conseguiu, eu a todo momento digo conseguiu, porque eu não fiz um trabalho só, teve o professor que orientou, teve as professoras, as pesquisadoras que elas trabalharam nesse processo comigo, sempre que eu tinha alguma dúvida, olha professora, ligava para a professora, olha professora, estou com essa dúvida, ela, Denise, é assim, assim, pesquisa nesse tal livro, ótimo, como eu já falei com uma, a jornalista que trabalhou com a gente também para fazer essas citações, com um outro, um locutor também que ele fez a abertura da autobiografia, você vê, uma composição de várias vozes, de várias pessoas, que a gente consegue unir para ter um produto final, tudo isso, você diz assim, meu Deus, é um embolado grande que você não vai conseguir distinguir quem é quem, não, você consegue, porque essa ideia de planejamento e essa ideia da autobiografia ser bem, bem trabalhada nos processos, ela te dá essa ideia de que você tem um começo, um meio e um fim, mas aí você pode passar e, pode passar, por favor, e aí, eu convido vocês agora a ouvirem, né, a autobiografia, ela tem um pouquinho mais de dez minutos, se vocês, vocês conseguem colocar aí, meninos, essa autobiografia, vocês conseguem colocar o arquivo? 12 de outubro de 1810, da Franclistante, já era possível ouvir os ideais, vai dar certo, 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 E aí, pessoal, vocês conseguiam? Vamos lá. Doze de outubro de 1810. Na França distante, já era possível ouvir os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. O Brasil sentia os ares da independência de Portugal, que não tardaria a chegar. Foi nesse cenário de tensão e de mudança social que nasceu uma menina que mais tarde daria o nome àquele lugar. E que seria lembrada por suas palavras e pensamentos tão distantes da realidade da época em que viveu. Seu nome, Dionísio Gonçalo Espírito. Nascida na fazenda conhecida como Floresta e filha de um português, o senhor Dionísio Gonçalves Pinto, e da senhora Antônia Clara Freire, uma brasileira de traços marcantes, Dionísio Gonçalves cresceu como uma menina qualquer. Mas essa menina não seria lembrada por seu verdadeiro nome, e sim pelo pseudônimo, Nísia Floresta Brasileira Augusta. Nome esse usado desde seu primeiro livro no ano de 1832, quando tinha apenas 22 anos. O pseudônimo já trazia desde cedo significados marcantes para a história da altura, como explica a professora de literatura brasileira da Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisadora de Nísia Constância Duarte. Nísia Floresta Brasileira Augusta é um decacílabo maravilhoso, bem de acordo com a poeta que ela foi. A explicação mais aceita, mais comumente conhecida, é essa que foi deduzida, naturalmente deduzida a partir do seu nome e de informações de sua vida. Por exemplo, Nísia é o diminutivo natural de Dionísia. Floresta é o nome do sítio em que ela nasceu. Brasileira, aquela afirmação de nacionalidade. E Augusta, com certeza, é uma homenagem ao companheiro Manoel Augusto, o pai dos filhos que ela teve. Nísia não ficou presa às ideias fixas quanto à tradução de seu primeiro livro. E passou a escrever sobre diversas situações que a rodeavam. Vivia em um mundo no qual a escravidão, a servidão das mulheres e o poder católico tomava conta da sociedade. E Dom Pedro, há pouco, tinha proclamado o Brasil como república. Por isso, a autora fazia seus textos como uma forma de exclamação daquelas minorias que não podiam ter suas vozes ouvidas. O professor Luiz Carlos Freire relata o teor de suas obras ao longo dos anos e as escolhas perante as situações em que estava envolvida. A obra, Denise, é muito interessante porque você encontra os mesmos assuntos em quase toda obra. Ela tinha esse jeito de escrever. Então, ela tinha esse estilo. E, ao longo da sua vida, ela lutou contra a abolição, a favor da abolição da escravidão. Lutou a favor da demarcação das terras indígenas. Uma pessoa que viveu nessa época de tanta discriminação, mas que, no entanto, não fez disso um problema. Procurou elucidar, procurou ser luz às outras mulheres que viriam depois. Mas é a partir de seu primeiro livro que uma das mais importantes características literárias foram mostradas através de suas palavras. O feminismo. Os homens, não podendo negar que nós somos criaturas racionais, querem provar-nos a sua opinião absurda. Eu espero, entretanto, que as mulheres de bom senso se empenhem em fazer conhecer que elas merecem um melhor tratamento. Direitos das Mulheres e Justiça dos Homens, 1832. A professora e pesquisadora Regiane Souza revela como a construção de sua primeira obra foi marcante para os aspectos simbólicos da época vivida por Nísia. E como seu ponto de partida foi relevante para o futuro das mulheres. Tanto os pioneirismos que Nísia realizou dentro da sua trajetória cultural, pedagógica, ela também teve essa ponte, essa inserção grande. É inimaginável no período que Nísia atuou. E nós devemos isso hoje, até hoje conversando com você, por termos escolas superiores e públicas onde não há mais a distinção entre o feminino e o masculino, todas essas conquistas nós devemos a essa mulher. Nísia também teve seu papel como educadora, quando fundou o Colégio Augusto, que proporcionava às mulheres um ensino igualitário. A atitude tomou contornos de crítica para o comportamento da sociedade na época. Sempre que brilha um novo dia e que nos bate a porta ao jornal, apoderamos-nos com solicitude dessa folha, a procura do assunto que temos escrito no coração e no espírito, a educação da mulher brasileira. E dobramos a folha desconsolados e aguardamos o dia seguinte. Opúsculo Humanitário, 1853. Mesmo depois de ter escrito seus primeiros livros e de dar seus primeiros passos da maternidade, com o nascimento de seus dois filhos, Lívia, a mais velha, e Augusto, o caçula, Nísia já tinha em sua caminhada um episódio que marcou a vida da escritora, a morte do pai e do marido, quase no mesmo período. O pai, assassinado, e o marido, cinco anos depois, de maneira repentina, todos no mesmo mês, Augusto, e que por ela ficou conhecido como o mês fúmido. Após esses episódios de profunda tristeza, surge a Nísia viajante, que viveu parte de sua vida caminhar e conhecer o mundo como ele realmente era, e que lhe deu acesso a nomes como Augusto Conte e Victor Hugo, lançando novos horizontes que encheram o olhar dessa mulher que fazia das horas a oportunidade de retratar a vida. As viagens e a vida, transportar-se de país em país, de cena em cena, passar de emoção a emoção, conforme o interesse que inspiram os diversos objetos oferecidos ao nosso olhar, é atenuar, de algum modo, o peso de uma grande dor que nos oprime. Três anos na Itália, seguidos de uma viagem à Grécia. Volume 2, 1872. De acordo com a professora Constância Duarte, Nísia se tornou uma viajante a conhecer os países onde visitava, passando meses a morar em vários lugares e a apreender ao máximo os costumes das cidades. Nísia viajou por vários países, Portugal, Inglaterra, Grécia, França e Itália, principalmente. Sendo que nos dois últimos países ela residiu por mais tempo. Também em Portugal ela ficou seis meses, na Grécia ficou alguns meses. Ela viajava lentamente, viajava parando nos lugares e conhecendo, profitar da cidade, o comportamento, os costumes do país. Ela nos conta tudo isso nos seus livros de viagem. Os anos correram difíceis. A idealista das causas humanitárias, a mulher corajosa e revolucionária, a escritora dos versos que imprimiam a luta feminina, deixa o mundo em 1885. A literatura perde uma das mulheres mais marcantes do cenário potivar. Nísia Floresta, brasileira Augusta, morreu na França aos 74 anos. Era um adeus. Nísia Floresta deixa a terra para alçar voo nas plagas do infinito, sempre voando muito longe com os seus pensamentos, longe como um pássaro que atravessa o céu em voos largos, leve e sem fim. A audiobiografia Nísia Floresta, alçando o voo além do tempo. Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Departamento de Comunicação Social sob orientação do professor Dr. Adriano Gomes, como requisito parcial para obtenção do título em bacharel em comunicação social com habilitação em jornalismo. Pesquisa, Lenise Rocha. Locução, Lenise Rocha, Maralice Freitas e Edinaldo Martins. Operação de áudio, William de Souza. Edição, Silvio Henrique. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, junho de 2017. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Vocês podem ver que é uma formação... Você pode passar, por favor. Vocês podem ver que é uma coisa muito mais artística, muito mais... Vamos dizer assim, não é um podcast normal. Você vê que é uma coisa muito mais artística, muito mais pensada, muito mais... Trazendo informações importantes, trazendo a ideia de quem foi ela. Vocês conseguiram... Em dez minutos, vocês conseguiram ver muita coisa. E aí, dá mais essa ideia de você ir atrás, né? Nossa, é... Obrigada, pessoal. Vocês... Nossa, saber mais quem é a Anísia Floresta, ir atrás de uma publicação, ir atrás de alguma coisa que tem a Anísia Floresta, né? Você vê que ela viajou muito, você vê que ela trouxe bastante... Bastante ideias. Trouxe bastante ideias em toda a vida dela. Mas, enfim, pessoal, e agora? Que a trilha sonora muito... Carlos, foi uma... Uma das coisas bem interessantes e bem difíceis de a gente procurar. Porque, assim, são coisas que... São antigas. Então, a gente tinha que remeter, mas tinha que remeter ao século século. A gente não podia trazer uma coisa de 1900 pra dentro de uma coisa que a mulher morreu em 1885. Então, a gente sempre tem que ter essa delicadeza. Mas aí, com o trabalho... Por isso que eu digo a vocês. É uma coisa que... É dez minutos. Você mostra seu produto dez minutos. Mas ele passou seis meses, oito meses sendo criado. É quase uma criança. Um bebê que você precisa trabalhar e dar forma a ele pra que ele saia dessa maneira. Pessoal, agora que vocês têm alguma pergunta... Eu vi que apareceram algumas perguntas no chat. Eu não sei se já foram respondidas. A Thaís... A Lívia perguntou alguma coisa. Vocês querem que eu fale? A Mídia também perguntou. A gente vai fazer as perguntas já, já. Só vou abrir aqui... Procurar as perguntas e já, já eu faço a pergunta. Só vou procurar aqui o arquivo. A primeira pergunta foi a de Thaís, que perguntou assim. Quanto tempo leva para a criação de uma audiobiografia? O processo todo? É. O processo todo, como vocês viram, né? Ele começou no início de 2016. Eu comecei a dar os primeiros vislumbres. E a gente começou a trabalhar mesmo em 2017. Quer dizer, eu passei de seis a oito meses para começar minhas primeiras leituras até chegar ao produto final. Assim, depende muito de quem você vai fazer... Você vai audiobiografar. Se essa pessoa tem muito conteúdo, provavelmente você vai ter mais coisa para fazer esse resumo. Você vai precisar de mais tempo. Você vai precisar habilitar a sua ideia para saber o que você quer. Claro que você vai ter à disposição mais conteúdo, né? Mais informação, mais coisa para colocar. Mas, ao mesmo tempo, você vai ter que filtrar muito mais coisa, né? Então, é isso. Mais ou menos de seis a oito meses que você começa desde a ideia do planejamento até o conteúdo final de estar revisado com todas as informações, com todos os créditos, com todo o produto completo. Mas, claro, as pessoas podem, com certeza, demorar menos, demorar mais. Tudo depende muito da forma como você planeja. Se você planejar uma coisa para seis meses, com certeza você vai precisar de uns sete e outro. Mas, se você planeja uma coisa para três meses, aí você tem que saber e tem que entender que você vai precisar estar trabalhando todo dia. Eu acho que uma das coisas interessantes que eu encontrei nesse trabalho aqui, eu tenho que estar todo dia com alguma coisa de Liza Floresta na mão. Um conteúdo, uma revista, uma publicação, uma matéria sobre determinada coisa. Então, assim, tudo isso tinha que ter para que houvesse desenvolvimento. É muito questão de planejamento, mas é mais ou menos isso, de seis a oito meses. Está respondido, Thais? Vamos lá, qual é a próxima? Tem uma outra aí? Tem uma pergunta de Elan Caminando. Quais as suas expectativas para o futuro dos meios radiofólicos? Adriane, eu não estou ouvindo direito. Está um pouquinho baixo, eu não sei. Você está me ouvindo melhor agora? Agora sim. Eu acho que eu estava com a mão no fone. Tem uma pergunta de Elan. Ele pergunta quais as suas expectativas para o futuro dos meios radiofólicos? E você acredita que a sua instância irrelevante tende a crescer muito mais? Adriane, eu ainda não estou ouvindo direito. Só um pouquinho. Vamos lá. Quais as suas expectativas para o futuro dos meios radiofólicos? Está, quais as suas expectativas? Você acredita que sua importância e relevância tendem a crescer muito mais? Está ótimo. Assim, quando a gente fala nesse processo radiofônico, a gente tem que entender e tem que entender o que é o rádio. O rádio que a gente conhece tradicionalmente é aquela coisa que precisa desse processo, que precisa estar ali naquele horário, precisa de todo um processo para fazer gravação, precisa de estúdio, como eu falei para vocês. É uma coisa muito mais fechada e que precisa de muito mais trabalho. Então, assim, não que ele vá acabar. Eu acho que essa ideia de que as pessoas dizem que o rádio vai acabar, as rádios vão acabar, eu acho que isso é drástico demais. Eu acho que sempre vai ter alguém que vai lá no carro ou vai ter um rádio e vai ligar e vai querer ouvir, nem que seja algum programa específico. Não necessariamente música, não necessariamente algum conteúdo educativo, como a gente falou aqui, mas algum programa específico que goste. E a gente está vendo muito isso com o meio policial. Não sei se vocês conseguem ver, mas, por exemplo, o Papinha, ele tem um programa na TV e ele agora também está com um programa na rádio, porque ele sabe que o conteúdo dele, da TV, ele também pode chegar com mais facilidade e com mais dinâmica às pessoas no rádio. Deixa eu ver quem mais. tem outra pessoa. Eu acho que... Não sei me recordar, não me recordo bem, mas esse é fixo. Que ele tem um programa na TV e ele tem um programa no rádio também. Um antes, ele falava sobre esporte. Ele também tem um programa no SBT e tem um programa no rádio. Então, essa perspectiva de que o rádio vai acabar, eu acho que isso é... Eu acho que isso não cabe. Agora, claro, ele teve seu papel de relevância, ele teve seu papel de formação de muitas pessoas, como a gente viu nesse processo educativo. Hoje, ele está, vamos dizer assim, obsoleto, mas ele ainda tem o caminho dele. e a gente está vendo isso, a gente está vendo isso também na TV, né? Eu não parto muito para a TV, mas eu vou dar o exemplo. Hoje, poucas pessoas, e eu não digo poucas, eu digo uma parte interessante dos brasileiros não assiste mais TV aberta. Os brasileiros hoje, com a ascensão econômica, com o advento da tecnologia, eles passaram a ter o conteúdo streaming e eles passaram também a ter os canais fechados. Hoje, para você, se você for olhar a audiência das grandes TVs, como, por exemplo, em 2008, 2009, em que as pessoas chegavam em casa, ligavam a TV para assistir o jornal das sete horas, que é do seu município, e se o seu município estiver bem, se não, você vai precisar ir atrás do outro município, assistir uma novela, assistir um outro jornal nacional, um jornal que eles, você pode ver que as grades, elas são bem parecidas, não importa, seja Globo, Record, Bandeirante, SBT, elas têm uma grade bem parecidas, e depois, às nove horas, elas assistiam a outra novela para poderem ir dormir. Hoje, não. Hoje, você chega em casa, você liga a sua TV, não o uso da TV, é o uso da TV aberta, o uso da TV aberta. Eu acho que essa ideia de uso da TV, a gente hoje, e eu não quero entrar no método, mas assim, a gente tem as smart TVs que elas estão começando a ficar mais baratas, e aí a gente já entra num outro contexto econômico, mas elas já estão começando a ficar mais baratas, e as pessoas estão tendo mais acesso a isso. Então, hoje, você vai para, você chega em casa, você não liga na Globo, você não liga no FCT, você não liga na Bande, você liga a sua Netflix, você vai ver sua Amazon Prime, você vai, é, olha a public, né, Pedro Ítalo, mas é porque são plataformas conhecidas, né, são plataformas que a gente está acostumado a ver hoje. Então, assim, hoje, se você quiser, você pega um pendrive, e aí eu digo, e eu digo hoje, não qualquer pessoa, mas boa parte da população, ela pega um pendrive, ela bota na TV dela, ela consegue assistir qualquer filme, qualquer coisa. Até novelas que já passaram, elas têm acesso, porque elas podem baixar. O podcast dá, dá essa, essa ideia. E eu acho assim, como eu, voltando ao assunto, né, que a gente já pulou para outro. O rádio, não, não creio que vai acabar, ele está um pouquinho obsoleto, ele tem aquelas pessoas que ouvem, mas acabar, ele não, não vejo. Agora, a relevância do rádio, ele já foi muito mais relevante para o processo histórico brasileiro, e hoje ele está diminuindo mais. Hoje a gente vê a TV, o streaming, o podcast, entrando nesse processo com muito mais força. principalmente nas pessoas de 18 a 40, 45 anos, por incrível que pareça, 18 a 45 anos. Tem muita gente que tem 40, 50 anos que são super fãs de podcast, são super fãs de determinadas plataformas, e isso a gente não via antigamente, mas hoje a gente consegue ver. Não sei se respondeu, mas eu acho que é mais ou menos isso. Aí tem outra pergunta, de Lídia. É preciso um trabalho de voz, tom e entonação, para manter a atenção do público por todo o programa? Ah, com certeza. Eu acho que esse é um dos principais caminhos. Quando você, quando a gente está no jornalismo, a gente vê que determinada, determinado assunto, determinada forma de trabalhar, você precisa de uma entonação certa. Se você vai fazer um caso, por exemplo, se você vai fazer uma matéria sobre brinquedos para as crianças de 10 anos de Natal, aí você vai começar o Natal é uma data especial e ela é muito boa para as crianças. Não, você tem que começar para cima. O Natal é uma data especial, traz muita diversão para as crianças, para a família, e dá acesso aos brinquedos e às formas de montar em determinado conteúdo infantil. Então, quer dizer, vocês já mudam a entonação. Quando a gente fala isso dentro de uma autobiografia é muito importante, é mais importante ainda, porque você vai ter um processo, como eu disse a vocês, início, meio e fim. Eu não posso falar rindo que Lígia Floresta morreu em 1885 a 74 anos voando para o infinito. Não posso dizer Lígia Floresta morreu. Não posso, né? Tem que ter esse trabalho de entonação. Isso a gente aprende na faculdade e eu acho que, na verdade, isso é bom para a maioria das pessoas e, principalmente, para quem trabalha com jornalismo e com educação também. Porque eu acho que, assim, se você está preparado, você tem o seu etos de responsabilidade de informação, você consegue passar para os seus alunos, para o seu público de uma forma de uma forma com muito mais com muito mais credibilidade. Eu acho que quando a gente fala uma coisa que se fala pouco no jornalismo, na verdade, está sendo deixado de lado para falar outra coisa. Por exemplo, a gente fala muito mais de imparcialidade de uma coisa que não existe e que aí eu não vou entrar porque é uma discussão que a gente tem dois lados que são extremamente opostos e a gente deixa de falar de credibilidade porque hoje a gente tem fake news. Então, se a gente tem esse processo de ter a entonação, ter a voz, você consegue passar mais credibilidade, você consegue levar a tua notícia, a tua autobiografia muito, muito mais além. Para você ter uma ideia, para você ter uma ideia, uma das primeiras transmissões radiofônicas que aconteceu nos Estados Unidos, não sei se vocês já ouviram falar, foi de um ataque alienígena. Então, eles foram lá na rádio e disseram, está com toda credibilidade, está acontecendo um ataque alienígena, todo mundo tem que correr, tem que ir atrás. então assim, as pessoas enlouqueceram, enlouqueceram porque a transmissão deu certo e as pessoas acreditaram que realmente estava acontecendo aquele ataque, não lembro se alienígena, mas alguma coisa relacionada a algum ataque. Então assim, você consegue através do seu tom de voz, da sua forma de falar, você consegue transmitir mais credibilidade. Determinado assunto não pode ser falado com um determinado tom, se você quer passar a credibilidade. Por exemplo, eu era responsável pelo jornal, dentro do jornal do meio-dia, eu era responsável pelo saldo em dia. Então, eu tinha muito contato com médicos, com pacientes que passaram por doenças, por exemplo, câncer, sei lá, alguma doença rara. Então assim, quando eu ia fazer entrevista, até mesmo quando eu ia terminar a minha matéria para fazer a locução, eu não podia fazer uma locução que desse a que desse a entender que eu estava levando aquilo na brincadeira. Eu tinha que falar sério, eu tinha que falar até mesmo para alertar o meu público, para alertar quem estava ouvindo, ó, essa pessoa passou por essa doença, sofreu consequências, e você pode e você pode mexer com isso, você pode sofrer com isso se você não tomar as devidas precauções. Então, a entonação é muito importante. O Carlos disse que, perdão, aqui são segundos, o Carlos gostou da entonação da professora, parece que ela é... Pronto, eu, eu tive contato, Carlos, essa professora é lá de Minas Gerais, mas ela recentemente, acho que em 2000, não, acho que em 2019, antes da pandemia, ela veio fazer uma... Ela estava com a publicação, acho que desse livro aqui, ela... Via Láctea, ela veio para fazer a publicação desse... desse conteúdo aqui, e aí eu encontrei ela, né? Eu tinha feito entrevista só por áudio e por... por áudio e por... e-mail, mas aí eu encontrei ela e, assim, é fascinante quando você encontra alguém que conhece o mesmo conteúdo que você, porque você conversa e você consegue ter o retorno, é impressionante. mas eu encontrei a professora e ela realmente fala assim mesmo, porque é da entonação dela mesma, mas realmente bem observada. A professora é... ela é bem interessante e ela é super aberta para conversar. Adriane, mais alguma coisa? Sim, tem mais duas perguntas. Ok. Você acha que com o aumento da produção de audiobook, não sei se pronuncia assim, audiobiografia, mais pessoas estão se interessando nesses conteúdos? É, assim, a gente sabe que a todo momento tem essa questão de procura, demanda, procura, né? A gente sabe, né? Se o podcast se o podcast ele começou a ter esse boom, é porque alguém começou e alguém disse, ó, vou ouvir e deu a ideia de ouvir e começou a produzir e a ouvir. Eu acho que é mais essa ideia de quanto mais se produz, mais se ouve. Mas, assim, não sei se vocês conseguiram pegar esse período em que os audiobooks eles estavam no boom, eles começaram a aparecer assim, a todo momento. Mas, o que acontece é que assim como o rádio, o audiobook ele dá muito trabalho para fazer. Você precisa, se você for fazer uma um audiobook de um livro, por exemplo, Senhor dos Anéis, que é um livro enorme. Você vai precisar, e o audiobook tem essa ideia da audiobiografia, né, de trazer uma trilha sonora por trás, de trazer a voz dos personagens, de trazer um conteúdo mais detalhado. Então, assim, pega uma produção dessa de Senhor dos Anéis que vai demorar quatro, cinco anos, com toda a certeza do mundo para ser feito, e você jogar isso de graça ou a um custo mínimo. Isso não vai dar, isso não vai dar um retorno para as produtoras. Eu acho que também tem essa, a gente tem essa questão de, de ter o aumento da produção, mas a gente também tem que ter o aumento no ganho. Eu acho que se as pessoas que começam a fazer o podcast, elas não tivessem o ganho dela, elas não vissem o futuro nesse segmento, com certeza elas iam abolir. E foi o que aconteceu com o audiobook. Eu acho que hoje a gente tem mais podcast do que audiobook. Se vocês forem, forem nas plataformas, você botar lá um livro, precisa lá, deixa eu ver, acho que um dos audiobooks que eu achei bem interessante, é até de um brasileiro, ele conseguiu ainda fazer um capítulo, não conseguiu dar continuidade ao outro, justamente por falta de dinheiro, mas, se você for lá, se for tentar encontrar o audiobook, você vai encontrar raríssimos, mas podcast, qualquer plataforma tem, então, acho que é isso, acho que é mais a questão do econômico, do que do aumento da produção, da visão das pessoas. Se a gente começar a fazer bastante autobiografia e mesmo assim as pessoas não comprarem esse conteúdo, vai chegar um momento que os caras lá da economia vão dizer, ó, acabou, não vou mais trabalhar esse produto porque ele não está me dando lucro, porque ele não está me dando o retorno que eu preciso, é sempre essa questão de retorno, é sempre essa questão de encontrar o formato ideal para que as pessoas gostem, eu acho que é mais ou menos isso, não sei se vocês entenderam, mas mais ou menos isso, essa ideia de retorno econômico que as pessoas podem ter. vamos lá, Adriane? Tem mais uma pergunta, né? Isaac perguntou, faz quanto tempo mais ou menos que o podcast foi criado ganhou mais conta na sociedade? Assim, pelas pesquisas que a gente tem, ele começou a ter esse boom de explorar, a partir dos anos de 2016, 2017, a gente tem os primeiros canais, inclusive brasileiros, que falam sobre esse assunto, mas claro, quando você chega em 2018, você já começa a ver que o número aumentou exponencialmente, você começa a ver que você consegue encontrar e as plataformas também apareceram muito mais, por exemplo, o Spotify, nossa, apareceu não só com conteúdo musical, mas também com conteúdo de podcast, o Deezer também, e também começaram, começou essa ideia de migração das plataformas, de outras plataformas para virem para esse stream, por exemplo, a Globo, hoje, a Globo, ela tem podcasts que são são importantíssimos, que são, que foram trabalhados nesse, não são reportagens que foram modificadas para chegar como podcast no, na plataforma, não, ele foi um conteúdo que ele foi trabalhado, ele passou, inclusive, um mais recente que é alguma coisa relacionada às armas, ao processo de armamento da população, ele passou cinco meses para ser produzido, e ele está lá nas plataformas, então, assim, o conteúdo que eles viram, como eu estava dizendo anteriormente, tem essa ideia do, tem essa ideia do ganho, se você vê que o teu público está migrando para o streaming, está migrando para o podcast, você vai continuar fazendo só o conteúdo da TV? Não, você vai ter que tentar explorar alguma coisa lá também, pode dar certo? Pode, pode dar errado? Provavelmente, mas, você tem que ver para onde o teu público está migrando, né? Então, assim, é mais essa questão de desse boom de como as pessoas, elas estão se modificando, por exemplo, você passa pelo menos, isso aí eu digo por realidade própria, você passa pelo menos uma hora e meia dentro de um ônibus, ou dentro do seu próprio carro, indo para o trabalho, vindo para casa, e o rádio, ele não é mais suficiente para você, então, você vai lá, vai ouvir um podcast, você hoje treina uma hora e meia, mas a rádio, ela não consegue sintonizar no teu fone, mas o podcast consegue, porque você bota na tua, no teu, na plataforma lá, ou coloca no reprodutor do celular, e você vai à vontade, então, assim, é mais a coisa da mudança das pessoas, da sociedade, do ambiente, é que levaram a esse mundo podcast, vocês viram, como eu estava falando, os primeiros indícios de podcast, eles começaram em 2004, para você ter essa ideia de podcast, né, mas você começou a ver podcast agora, 2018, 2017, no período que eu fiz a minha autobiografia, a gente pouquíssimo falava de podcast, então, assim, foi um conteúdo que ganhou, que teve essa explosão, que ele apareceu graças à mudança de comportamento das pessoas, a mudança de rotina das pessoas, provavelmente, daqui a alguns anos, pode aparecer alguma coisa a mais, do mesmo jeito que o cinema, que está perdendo um pouquinho de caminho por causa do streaming, mas é isso, né, você tem um boom por causa da mudança da realidade das pessoas, do cotidiano das pessoas. Mais alguma coisa, pessoal, vamos lá? Não, essa era a última pergunta mesmo, agradecemos sua presença, foi muito interessante essa palestra, gostei bastante, não conhecia sobre os audiobooks, mas eu conheci um pouco sobre a história de Minha Floresta, foi muito interessante, nós, do ERP, agradecemos a sua presença, foi muito interessante, e acho que todos que participaram também, agradeço a todos que participaram dessa palestra, no próximo dia 10 de 8, teremos uma outra palestra sobre trajetórios acadêmicos, muito obrigado, Denise, Lenise, e tchau a todos. Obrigada, pessoal, até mais, podem me chamar qualquer coisa se eu estou à disposição, falar podcast, bibliografia, estamos aí, até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.